Oi gente, tudo bem? Como eu prometi para vocês no último vídeo, hoje eu vim mostrar a comprinha que nós fizemos na Mega Vesticasa Marginal. Para quem não assistiu aí o último vídeo que eu postei, eu vou deixar aqui nos cards, eu fiz um tour pela Mega Loja, eu mostrei vários produtos, os preços. Gente, é uma loja que vale super a pena comprar utensílios para casa, eu gostei muito. Eu vou mostrar para vocês a comprinha que nós fizemos. Vem comigo! Gente, olha só os produtos que nós compramos. Gente, todo o valor que eu vou deixar escrito aí no vídeo para vocês, os produtos, é através, viu, do clube que nós nos associamos, pagamos uma taxa de R$50,00, válida por um ano, e obtivemos esses descontos maravilhosos. Gente, a diferença é muito grande para quem é associado e para quem compra no varejo. Vale muito a pena se associar. Olha só, nós compramos seis desses pratos rasos. Olha só que coisa mais linda, gente! Eu cheguei até a mostrar para vocês esse prato lá no último vídeo. A marca dele é Porto Brasil. Ele pode ser usado, gente, na lava-louça, no micro-ondas. E olha só esses detalhes. Que coisa mais linda! Compramos também quatro unidades desse prato amarelo aqui, ó. Gente, ele é lindo, gente! Esse aqui é mais simplesinho, mas é muito bonito. Desse daqui a gente só comprou quatro mesmo. E compramos, gente, olha só, mais seis pratos desse verde aqui. Olha que coisa mais linda! Olha esses detalhes! Esse daqui também, gente, a marca dele é Porto Brasil. Da mesma forma, pode ir no micro-ondas, na lava-louça. Então, assim, eles são muito bonitos. E também a gente só comprou mesmo o prato raso, porque aqui em casa a gente já tem prato fundo. E aí a gente não precisou comprar, não. Compramos seis pratos de sobremesa, desses daqui, ó. Já é de uma outra linha, de uma outra marca, Oxford, em porcelana. Olha esses detalhes em bambu, que coisa mais linda! Olha aqui, ó, na bordinha dele. Olha que lindo! Compramos seis dele e seis desse outro aqui, ó. Prato de sobremesa também. Olha que lindo! Oxford também. Compramos esse bolzinho, esse daqui é da minha filha, ela que escolheu. Que lindinho, olha só o detalhe! Compramos, gente, jogo americano. Comprei seis unidades daqui, ó. É um verde mais escuro. Ele é ótimo, gente, porque assim, ó. Ele é, parece um plástico e é super fácil pra limpar se cai comida aqui, sabe? Então, assim, passou um paninho úmido, já limpa tudo. E compramos aqui, a minha filha escolheu, ó, dois jogos americanos também, ó. Com estampa de gatinhos. Olha só que lindinho. Gente, eu quero mostrar pra vocês esses seis copos também que a gente comprou. Esses copos, gente, eu já tirei aqui, ó, da embalagem dele. Ele vem aqui, ó, nessa caixa. Olha só, jogo de copos, requinte. Trezentos e setenta ml cada um. E olha só, eu tirei pra mostrar justamente os detalhes deles aqui pra vocês. Olha só que lindo. É um copo, assim, bem grosso. Ele é pesado, muito bom. Compramos, gente. Compramos, gente, só que eu já tirei da embalagem. Esse petisco aqui, ó, pro meu cachorro. Eu já tirei da embalagem. Vem meio quilo. É que eu guardo aqui, ó. Ele já até comeu já alguns. Lá também tem a parte de pets, que eu também mostrei no outro vídeo, que é muito grande. Vende muita coisa. E também, gente, comprei aqui, ó, esse comedouro. Olha só que bonitinho. Já até coloquei a água e a ração aqui pra vocês verem. Olha isso. Como ele é um lhasa, ele é pequenininho, esse suporte tem pra vários tamanhos de cachorro, né? E esse daqui é o menorzinho, que é o que é o mais indicado, né, pro tamanho do meu cachorro. Gente, outra coisa. Eu comprei pra ele também, gente, esse frango aqui, ó, que já foi a metade destruído. Ele já comeu a cabeça do frango, mas também vende lá. Então, assim, só pra mostrar pra vocês que além, ó, de coisas, assim, pra casa, cama, mesa e banho, também vende coisinhas pra pets lá também, pra gato, pra cachorro. Então, assim, tem muita variedade. A loja é muito boa. Comprei, gente, olha só esse tapete. Vou colocar lá no meu banheiro. Olha só que coisa mais linda. Olha os detalhes. Ele tem assim, ó, ele é todo macio. Deixa eu colocar ele aqui no chão pra vocês verem. Ele tem aqui, ó, aqui a parte de baixo, não deixa escorregar, né, ele não sai do lugar. Olha só que lindo. Então, eu vou colocar lá no meu banheiro. Tem diversas cores lá, gente. Eles são muito bonitinhos. E muito macios. Dando continuidade aqui de coisas pra casa, gente, nós compramos aqui também, ó, três toalhas de rosto. Essas toalhas, gente, vem escrito que é 100% algodão, viu? Então, assim, elas são bem grossas, olha só. Parecem ser muito boas. Então, assim, a gente tava precisando de umas toalhinhas de rosto. E também compramos, gente, três toalhas de banho. Olha essas cores, gente, que eu achei linda. Olha isso, um verde, escuro, grossa. Olha só esses detalhes, que lindos. Aí eu comprei, a gente comprou uma verde. Essa parece um cinza, muito bonito também. Tem uns detalhes aqui, ó. Macia, velpudinha, parece que seca super bem. E essa vermelha, gente, olha que cor linda, intensa. Eu achei super boas. Nossa, de verdade. Ainda mais quando a gente compra alguma coisa que vem escrito que é 100% algodão, que a gente gosta de comprar. Então, assim, vale muito a pena. Comprei, gente, também, ó. Essa mantinha aqui, olha só o desenho. Essa aqui é da nossa filha. Vem escrito que é manta de casal, mas assim, não é tão grande. Mas ela é muito gostosa, super macia, gente. Aquelas mantinhas gostosas pra gente levar pro sofá, sabe? Então, assim, eu gostei muito. E outra coisa, essa almofada aqui também, que a minha filha escolheu pra ela. Olha só que linda. Super macia, gente. Lá tem uma diversidade de almofadas também. Que a gente fica, assim, doidinha pra comprar várias. E foi isso, gente. Eu vou deixar pra vocês aqui, em cada produto, o valor no vídeo. Todos os valores, igual eu falei pra vocês, a gente conseguiu comprar sendo associados. Pagando aquela taxa de R$50,00, válida por um ano. E obtendo, assim, uns descontos maravilhosos. E aí, gostaram? Gente, tem cada coisa mais linda nessa loja. Eu realmente fiquei encantada. Tem muita diversidade de pratos. Aliás, de todo tipo de louças. Gente, tem muitas travessas, taças, jarros. Nossa, vale super a pena. E, gente, se associar, vale mais a pena ainda, viu? Nós gastamos aí uma média de R$700,00 e poucos reais. E, assim, no caixa, se nós não fôssemos associados, nós pagaríamos R$400,00 a mais. Ou seja, a gente vale super a pena, né? Eu fiz o meu cadastro lá mesmo, na loja, de R$50,00, válido por um ano. E aí, a gente obteve, assim, esses descontos maravilhosos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal e me siga também lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho